O Cadastro Único, ou apenas Cadúnico, é uma importante ferramenta do governo federal cujo principal intuito é identificar famílias brasileiras de baixa renda. Através do sistema é possível que o poder público saiba como vive essa parcela da população para assim direcioná-los ao amparo de políticas sociais. A gente vai conferir mais detalhes na reportagem que a Simone Oliveira preparou. Quem são as famílias, como elas vivem e como melhorar a vida das pessoas de baixa renda? Essa é a proposta do Cadastro Único, o CAG Único, programa do governo federal. Conhecer para incluir. O Cadastro Único é um banco de dados que mapeia todas as famílias em situação de vulnerabilidade no país, que hoje o público prioritário são aquelas famílias que têm uma renda por pessoa de até meio salário. E além de ser esse banco de dados, ele é a porta de entrada para diversos programas sociais, tanto a nível federal, como estadual ou municipal. Além do acesso às políticas públicas, o Cadastro Único mapeia a situação socioeconômica dos assistidos. Cabem às cidades o registro desses usuários. Cada munícipe precisa procurar o setor responsável pelo Cadastro Único no município, que em alguns municípios ele tem uma sede própria, outros em CRAS. Em Recife a gente tem 15 pontos. Essa é a central de atendimento e 14 CRAS, que são os centros de referência da assistência social. Então, o usuário que se encaixa nesse perfil de renda de até meio salário mínimo por pessoa, precisa juntar a documentação de todos que moram na casa, independente de grau de parentesco, vínculo sanguíneo. Quem mora na mesma casa e compartilha renda e despesa faz parte da família para o Cadastro Único. Válido lembrar que os programas sociais que trazem benefícios a essas pessoas vai além do abono em dinheiro. E muitos desses auxílios vêm através de descontos em serviços. Se ela tiver perfil para o Cadastro Único e também tiver perfil para o Bolsa Família, por exemplo, ela vai receber, dependendo de orçamento do programa, de limite de município, ela pode receber um valor mínimo de 600 reais. Mas ela também pode ter perfil para o Cadastro Único e não ter perfil para o Bolsa Família. Só acessar a tarifa social de energia elétrica, por exemplo, ou um programa habitacional. Então, a gente chama a atenção que nem sempre a inclusão no Cadastro Único vai ocasionar o recebimento de um benefício financeiro. Desde 2016, eu utilizo o benefício do governo, que é o ID Jovem. E através desse benefício eu faço viagens... Por exemplo, eu estou em Recife e quando eu quero fazer uma viagem de longa distância, eu utilizo esse benefício. Então, a pessoa estudante, adolescente, que tem vontade de viajar pelo Brasil, de ter experiências, o governo possibilita a você vir no CRAS, mais próximo da sua casa, e solicitar, através do NIS, o ID Jovem. É através do Cadastro Único que diversos programas sociais chegam às pessoas e às famílias que mais precisam. Vai fazer três anos que eu recebo. Só teve um problema que o meu cadastro branqueou, mas já te branqueei e está tudo certo. Enquanto não recebendo. E qual o benefício? Bolsa Família. Enquanto não recebendo, não quero te receber, não. E eu quero dizer que uma ajuda muito grande. Porque se não fosse esse dinheiro, eu estava... Eu sei como é que eu estava, não. Ajuda muito. Porque eu não me aposentei, mas não me aposentar ainda. Ainda sou aposentado. Aí, pronto, depende desse dinheiro. Né, pra tudo, né? Depende desse dinheiro. Minha esposa também agora, o dela, teve esse problema e já veio a cadastrar. Mas com a fé de Deus, ela vai conseguir também. Porque quando a gente for a cadastrar, graças a Deus, a gente sempre recebeu o tiro de banqueia da SES. A gente deve ter muita fé que a gente recebe e deve agradecer. Porque muita gente entrou nesse dinheiro, muita gente reclama e fala do governo, sei quem. Mas não é pra falar, não. Porque foi bom pra todo mundo, não é? As pessoas ainda falam, reclamam. Não é agradecer a Deus todo dia que eu tenho esse dinheiro. Todo dia eu agradeço a Deus que eu tenho esse dinheiro. Se não fosse ele, eu não sabia o que era da minha vida, não sabia o que era, o que eu queria fazer. É um banco de dados vivo, que ele precisa ser mantido, atualizado. Então, as famílias precisam atualizar, precisam informar a mudança de endereço, mudança em composição familiar e renda. E ele precisa refletir a realidade das famílias. Se morarem 10 pessoas na casa, independente do parentesco, como eu também já falei, essas famílias, essa família precisa estar cadastrada toda em um cadastro só. A gente não pode ter mais de um cadastro na mesma família. Então, ele é um cadastro que ele é auditado, ele é cruzado com outras bases de dados. Então, é preciso que as famílias tenham cuidado de repassar a informação correta para evitar cair em uma averiguação, que também é sistemática, e perder o benefício que são os programas que ela acessa.